E você pratica exercícios físicos com qual frequência? Você sabe da importância dos exercícios para a nossa saúde e bem-estar? No Vida Mais Leve deste sábado, teremos a participação do educador físico, Jean Paulo Capelli. Não é isso, Jean? É isso aí. Convido a todos a estar acompanhando o programa, tirando suas dúvidas, recebendo informações e dicas que podem fazer a diferença na sua vida. Nós te esperamos. Até sábado! Legenda por Sônia Ruberti